O vídeo mostra o carro passando em uma rua pouco tempo depois do acidente. Repare quando a imagem é congelada que o parabrisa e o retrovisor direito estão quebrados por conta da força da batida. Marcos Vinícius Souza tinha 14 anos e morreu pouco tempo depois de ser atropelado. O motorista que provocou o acidente não prestou socorro. Testemunhas contaram para a família do adolescente que o condutor estava com sinais de embriaguez. O cheiro do álcool. E acho que elas falaram assim, que acha que ele fugiu, porque tem que fazer o teste do bafômetro, né? E com medo de represália. Marcos Vinícius morava nesta casa simples que fica aqui no Parque Tremendão, em Goiânia. E era bem aqui que ele dormia. Esse é o quarto do rapaz. Os pertences ainda estão aqui, roupas, camisas, bonés. A tia, claro, com muita saudade e muita tristeza. Relembrando o cantinho que o Marcos mais gostava de ficar. Se o cara tivesse dado socorro, ele poderia estar aqui com a gente. Mas por que esse cara sumiu? Por que ele não prestou um socorro? Alguma coisa que pudesse, como se diz, dar um suporte para ele, para ele ainda estar aqui com a gente, entendeu? Dona Ordalina era avó do Marcos, mas o considerava como filho, já que foi ela quem criou o menino. A saudade aperta, mas o que conforta é saber que todo mundo gostava dele. Olha essa homenagem dos colegas da Guarda Mirim, de onde o adolescente também fazia parte. Todo mundo sabe que ele era meu companheiro, meu amigo, meu confidente, né? É, nós tínhamos nossos... Uma perca muito grande, meu filho tinha uma vida pela frente. O caso está sendo investigado pela delegacia de trânsito. Depois que passou o flagrante, o motorista se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado. Agora, a família do adolescente quer que a justiça seja feita. E Deus é que sabe as coisas e está entregue nas mãos de Deus, para a justiça ser feita, porque esse homem tem que pagar. A única coisa que eu quero é que a justiça seja feita, porque ele merece. Ele tinha toda uma vida pela frente.